Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Dentro do Parque Nacional Serra da Canastra, em Minas Gerais, nasce o Rio São Francisco. E para garantir a vida de nascentes como essa, o Ministério do Meio Ambiente lança o primeiro chamamento público que vai empregar as multas por crime ambiental em ações de recuperação da natureza. No meio do cerrado, uma imagem de São Francisco indica o berço do Rio da Integração Nacional. É aqui, neste local, onde nascem as águas do Rio São Francisco. Como vocês podem ver, o volume não é tão grande, mas alimenta um dos rios mais importantes para o país. O São Francisco nasce na Serra da Canastra, passa por Minas Gerais, pela Bahia, por Pernambuco, faz a divisa entre Alagoas e Sergipe, até chegar ao mar. São mais de 2.800 quilômetros de extensão. Água que mata a sede, que gera emprego, que muda a vida de muita gente. Para manter viva essa nascente, o governo federal lançou o primeiro processo de chamamento público para a recuperação hídrica da bacia do Rio São Francisco e bacia do Rio Parnaíba. A ideia é que projetos possam se inscrever para que sejam financiados por devedores de multas ambientais. Vocês sabem que nós já cuidamos da transposição das águas do Rio São Francisco, mas evidentemente é preciso alimentar o Rio São Francisco. E este é o primeiro momento. Para quem mora aqui, pertinho deste paraíso, o que fica é o orgulho de compartilhar esta terra com um rio tão importante e o desejo de preservar agora, já de olho no futuro. Hoje a Serra da Canaça é um divisor de águas do Brasil. A gente, aqui na região, a gente chama de a caixa d'água do Brasil. Então, o que a gente preserva aqui, lá na divisa com o Sergipe e a Lagoas, é o que vai chegar lá. Nós adoramos falar que somos de São Roque, que somos conterrâneos do Velho Chico. E a preservação de nascentes é um dos temas que vão ser discutidos durante o 8º Fórum Mundial da Água, que começa no próximo dia 18 aqui em Brasília. O evento será um espaço de debate em busca de soluções para preservar esse bem tão precioso. E se você quiser saber mais sobre o evento, não pode perder o programa especial produzido pela NBR. Começa daqui a pouco a entrevista exclusiva com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. O ministro vai explicar a importância do fórum, que pela primeira vez será realizado no Hemisfério Sul. O ministro vai falar também dos desafios e das políticas públicas para garantir o abastecimento de água no Brasil. O programa começa logo após esta edição do Repórter NBR. E se você quer participar do fórum, ainda dá tempo de se inscrever. As informações estão no site que aparece para você aí na tela. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma ótima noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.